Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Colisão, episódio 1, Perdidos Lá do canal do Voicemaker, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações E finalmente, finalmente a espera acabou, bora assistir esse vídeo aí que é um vídeo autoral do Voicemakers Como eles explicaram em alguns vídeos aí, eles tiveram problemas passados, né, com problema de strike, flags e tal Eu entendo bem como é que é isso, tá? Então bora acompanhar como é que ficou esse trabalho aí finalizado, naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! E rei, tesa poderosa, Black Shark está aqui, ó Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações E você já sabe o esquema do canal Vai nadar com tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta Valeu, guau! Alexandre Maria Vamo lá Ah tá, tudo escuro mesmo, pensei que tava... Que eu não tinha apertado o botão aqui Oxi... Rapaz Ô caraca, tá parecendo aquele projeto Zeta Aquele robô projeto Zeta, não sei se vocês conhecem, já ouviu falar, sei lá Você não faz ideia do que é isso Máquina é muito maior do que você pensa Ih, rapaz Você não pensa É por isso Que dádiva Lacaio metálico Nossa A ambientação tá bem legal, cara Na moral É roxo, né Tem o cor tema do Vice-se-mea Que é também do negão Você precisa saber Vai condenar a todos nós Tá poxa, menor Ih, rapaz Criado e dirigido por Carlos Daniel Parecendo aquele Carlos Daniel lá da usurpadora, tá ligado Obrigado pela compensa, pai e mãe Show Ó Caraca, na moral Esse logo aí que eles fizeram Esse estilo aí Bravo Bravo pra caraca Colisão Lembrou um pouco a abertura também do Caraca, Game of Thrones, sei lá Ou a logo assim Sei lá A apresentação que eu digo da logo Não a logo, mas a apresentação Ficou bem legal, mano Top demais Vamos lá, deixa eu ficar quieto aqui Tá, essa parte aí eu vi Naquele último vídeo que ainda não era o pronto Não sei se era uma prévia aqui Ou sei lá Essa parte aí Não me é estranha Bom, é estranha porque o cara tá pelado, né Lembrava que ele tinha essa sobrancelha enorme, né Tudo bem Ih, rapaz É William Maffetton Ah Cara, eu queria saber fazer animação assim, cara Fazer tanta coisa Mas tem que ter Ainda bem que não apareceu as coisas dele Tem que ter uma paciência que eu vou te falar Se eu não me engano no último vídeo que eu vi aí Tinha meio que uma Uma Como é que eu posso falar Uma narração Acho que do próprio personagem, né Eu não lembro agora de tudo Desse aí já ficou mais calado Só viu a situação Aceitou Pegou a cap Foi Foi mais objetivo essa parte Vem da hora Vem da hora A silhu Silhueta Ih, rapaz E aí encontrou um pedaço de merda Quer dizer, um outro personagem Já pegou as bolas do cara O que é que é isso Nossa Opa Mãos pra cima, marombado Eu juro que atiro Onde é que eu tô E por que que me trouxe aqui Eu que lhe pergunto Ah, não Como assim? Caramba, o meu voz desse cara é muito brabo, né Você fez coisa e perdeu, é? Agora eu vi esse cara Tá Ah Um atirou pra chegar certo Ah 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 Ai meu Deus Ai meu Deus Eu me peço de mim ainda Ai meu Deus Não Ah Apoga a memória 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 Não brinque comigo Como e por que me trouxe até aqui Vem de ser o anão Desfaça o seu ventiço Ou eu quebrarei Todos os seus ossos Queridão Nossa Não sei se você percebeu Mas eu também não sei onde Por que E nem quando eu tô Eu nem sequer lembro O que eu tava fazendo antes E você tá igual eu Todo cagado Você é inútil Você é inútil Mano Me perdoa Senhor multioso Deixa eu ver isso aqui Sem sinal Nem de satélite Ué Oh que legal Sem sinal nenhum Mas que coisa Me sequestraram e me jogaram aqui Enquanto eu dormia Peraí Eu durmo só de samba canção Me vestiram enquanto eu dormia Viram os meus babilos Tá de sacanagem Ei Oh oh Se estamos no mesmo barco É melhor andarmos juntos Tudo bem Que bom que gostou da ideia Realmente eu sou um cara Muito esperto e astuto A propósito O meu nome é Cale-se Eu não me importo Nossa Sabe Eu nem ia falar meu nome mesmo Porque só gente boa Humilde Pode saber meu nome Você tá indo pra algum lugar específico Tipo Você tem uma bússola mental Ou Só tá andando aleatoriamente Tá andando aleatoriamente Provavelmente Por que que alguém me jogaria Em um deserto Alguém tão legal E gente boa como eu Tipo Você Eu até entendo Por que ninguém deve gostar de você Mas agora Eu Todo mundo me quer por perto Meu Deus Pior que tem gente que é assim mesmo Que você acha O último Por que que você tá pelado O último A bolacha do pacote O último biscoito Ou enfim Vocês que sabem Tá Ei, Enormossauro Detectei uma interferência espacial Daquele lado Ei, eu tô falando Não encosta Ou eu arranco Sua cabeça fora Cruzes Deu medo Rapaz Você tentaria, né? Quer saber, meu irmão Vai lá Vai lá Andar aleatoriamente Não preciso de você não Vai achando que sozinho Vai ser melhor, vai Tô fora Caraca Caraca, maneiro Caraca, maneiro A entrada mais nova Sempre quis ter uma bota Assim desse jeito Que fizesse isso Mal viagem Vai que um dia faço Epa Que merda é essa? Caraca Mano Caraca 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 Mano Já sei Não te tocar Mas de nada Tá me devendo Não estou te devendo nada Eu não pedi sua ajuda Tudo bem, eu sou um cara altruísta E ajudo sem pensar em algo em troca Mas você tá me devendo E para que me pague, eu vou ficar aqui por perto Mandar na caixa d'água pra eles, é? Oxe Cara Que falta me faz um Turbo 2000 aqui Ia correr isso aqui tranquilo Aposto que você nem sabe o que é um Turbo 2000 Chesky Ai, ai, ai Ok, um Turbo 2000 Chesky é... Cale-se Ai, meus pés já estão doendo Esse sapato não foi feito pra isso Como é que você aguenta descalço? Cale-se Aí, sabe cantar alguma música? Seria legal pra passar o tempo Tudo bem, eu canto Sem cantar o tema do Chaves Silêncio no deserto Deserta a Highway Estamos sós e nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber pra onde vamos Nossa, bicho Eu já tinha... Mano, eu já tinha arrancado a cabeça dele Literal Cara chato Porque você estava visivelmente implorando Mas quer saber? Que se dane Vai cagar Eu vou embora Tchau E nem adianta insistir dessa vez Mas ele não se encheu da última vez? Ué Eu pisei, hein? Oxa Ih, rapaz Uau Não lhe devo nada Tá, tá Mas que cuscada é isso, meu Deus? Merda Mas... Agentes Bora, hein, bãe? Carcaças Carcaças? Mortos enfocados para lutar Você pisou em uma armadilha Acontece, né? Mas que diabo é? É zumbi? Quê? 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 Eita Aspirante a Jojo Se quer um conselho Mexa-se A não ser que queira morrer Feito bosta Boa Oh, caraca! É... Pelo visto, terei que usar a habilidade suprema Qual? Aí, bastardo! Ahahahah! Ó Viu Viu Pô Eita Nossa! Caraca, mano! Ih, rapaz Ué, que que não fez sonho? Ué, que que não fez sonho? Uau, que legal! O outro tem a espalha e não usa! O outro tem a espalha e não usa! Caraca! Uhuh! Eu até arrepio, mano! Uhuhuhuhu! Esqueletos vivos! Mano! Carcaças! Mole! Relaxa! Rapaz, que legal! Lo salvei! Enormos salvei! Enormos... Hã? Como que você destruiu todos eles?! Ei! Ei! Espera ai, isso vai aparecer mas! Enormos galo foi bom também Ai, ai, ai Referems Ei, ta ouvindo isso? Sim. Ah, agora você responde. Cale-se. Ah, tá. Ah, aquele cara vê. Esqueci dele. Ih, esse é brasileiro. Não sei se os outros danos são, mas enfim. Tem cara. Paranauê! Ih, rapaz. Meu arco! Meu arco das trevas sombrias e escuras. O arco que foi forjado com o sangue de mil vampiros e com a bênção dos clãs dos lobisomens. O arco púlpura das trevas que perfura o coração de meus inimigos com suas fletes que brilham ao brilhar da lua cheia. Achei meio exagerado. Ainda é fraco em comparação ao Black Shark. Eita desgraça! Caraca, até acertei. Isso foi mal, foi mal mesmo. Foi reflexo. Nossa. Ai, ai. Que força e velocidade. É sério, man. É que eu tô de sangue quente aqui, tá ligado? Aí vai tudo no automático. Tu me deu o maior sustão, então. Não importa! Devolva meu arco, seu insolente! Ou se tira a força de mil! Ah, é teu? Ah, maus aí, men. Pode pegar, pô. Eu achei ele jogado no deserto aí, né? Aí eu peguei. Rapaz, tem uma energia meio esquisita aí, rapaz. Esquisita. Se bem que combina com a tua. Sem ofensa. Qual é, rapaz? Levanta aí. Ficar no chão é meio paia, né? Ih, rapaz. Vejo que é um homem sábio, habilidoso e... Forte. Oh, man. Sério, foi mal. Eu tô me sentindo culpado aqui. Já falei. Não importa mais. O passado é o passado. Ah, que bom, então. Ah, galera, desculpa me intrometer na reunião dos melhores amigos. Mas eu também tô aqui, beleza? E aí, men. Tudo de boa? E aí, men. Aí, vocês estão perdidos no deserto também ou são daqui? Sim, tamo perdidasso. Eu não estou perdido. Claro que tá. Ok, então tá todo mundo perdido. Coisa boa. Bora sobreviver junto, então. Qual é o nome de vocês? O meu é... Cuidado! Oxi. Ih, mano. Matou o Zeta. Bom, se bem que é um robô, então não tem como matar ele. Estragou o brinquedo do cara. Caraca, o que que foi isso, rapaz? Tecnologia. Magia profana. Tu acertou bonitinho no cara. É que, sabe, eu já enfrentei milhões de máquinas como essa. É como comer pão no café da manhã. Tá bom. Teu braço é de robô? Que atira? Que doido, véi! É, então. Ele é customizado por mim, sabe? É bem incrível. Ele se adequa a três tipos de situações. Primeiro, ele é capaz de... Você falhou. Quê? É, rapaz. Oxe. Minha vez. Opa! Eu mesmo resolvo isso. Acho que não, hein? Será que vai? Ah, poxa. Pensei que ia continuar, cara. Dá uma olhada na descrição, por favorzinho. Valeu, uau. Olha só, eu te protegendo lá, ó. E tu gritando feito louco. Cale-se. Obrigado pelo desenho. Desenho bacanudo do João Rafael. Vou mandar também. Estou se posando de bonzão aí, ó. Vou mandar, vou mandar. E tu tá só de boa ali. Posa aí também, pô. Tô de boa. Relaxem o coração de vocês aí, né? Legal. Uma ótima representação do meu rosto. Obrigado, Gabriel. Agora eu tô posando. E olha, eu tô fortão. Barba fechadinha até, olha. E eu tô com a moçada tuts, 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 tuts. Que legal, mano. Assim acabará morrendo. É só um desenho, pô. Relaxa aí. Não. Rapaz. Uau. De fato, está uma ótima peça de arte. Isso daí ficou muito bom. Este é o único defeito. Relaxa, man. Você deixa te irritar muito fácil. O desenho tá top demais. Eu me lembro de olhar assim. Ótima representação. Se tivesse eu, ficaria melhor. Não. Muito boa representação de eu analisando o perímetro. Que legal, mano. Enquanto esses dois se distraem abraçando o moço. Muito bom, hein? Muito bom. Eu tô etapando essa tua tromba aí. Que coisa queira. Veste uma cueca. Deixa o cara, mano. O ser humano é assim mesmo. Tu tá do lado dele? Eu tô do lado é da câmera. E aí, rapaziada? O desenho tá massa demais. Eu forte e firme. Ele fraco e jogado no chão. Está certo. Tá errado. Obrigado pela arte. Pela arte representando a mim. Excelente. Se fosse eu, ia ser bem melhor, viu? Não, não ia. Olha só que bacana. Que legal essas letras aí. Massa demais, velho. Sim. Oh, vocês concordaram agora. Não. Uma interpretação do que seria meus poderes. Minha maldição. Maldição? Cálice. Ih, rapaz. Bela arte. Próximo. Preparado para o combate. Olha o homem aí. Brabo. Todo mundo gostou mais do rosto, pelo visto. Você é o homem sábio. Valeu. Ih, me segue. Oh, eu protegendo vocês de monstrego. Na realidade, eu estou prestes a executar a fera. Ah, gente. Nós três estamos lutando igual. Não. Ai, ai. Esses caras é fogo, viu? Maneiro, cara. Um imenso agradecimento a todos que fizeram esse projeto ser possível. Fãs, amigos, famílias e equipe. O Guilherme chorando pra caraca aqui. Esses são os melhores. Bom, é isso, amigos. Esse daí foi o primeiro episódio de Coelizão lá do Voicemakers. Cara, ficou muito brabo. Eu gostei pra caramba aqui. É... A ambientação, como eu tinha dito, ficou muito boa, né? Embora pareça ser um traço, assim, ó, simplesão. Mas, cara, pra mim, mano, quem faz animação não interessa se é aquela animação dos bonequinhos de pauzinho. Aquele que faz a bolinha, os braços de pauzinho e tal. Mano, não importa. Se você consegue fazer animação, cara, pra mim você é muito brabo. Porque, mano, eu imagino o trabalho que é. Teve uma vez que eu fiz uma animação... Boba. Bobíssima demais. Isso daí não é nem comparação que eu vou falar agora. Mas, simplesmente, mexer a boca do meu personagem que eu tenho aqui, do Agente Negão. Né? Do negócio que eu fiz pros membros na época. E, cara, eu já achei que ficou, assim, chato. Por quê? Porque tem que botar a boca mexendo na hora que tá falando e no momento certo. E fazer de uma forma que pareça que ele tá falando aquelas coisas. E, mano, só isso dá um trabalho. Imagina fazer o personagem em movimento. E, mano, vocês tiveram, acredito que um trabalho do caramba. Mas foi um trabalho com sucesso. Que eu digo porque, mano, ficou muito bom a animação de vocês. A ambientação, os personagens, a personalidade de cada um. Parecia que eu tava realmente assistindo um anime. Sempre tem aquele personagem mais sérião. Bruco, tu, brabo pra caraca. Aquele que é bobo, palhação pra caramba. Me lembrou... Esse amarelo também me lembrou até um pouco do Senhor das Estrelas. Que é estilo... A personalidade dele também, bem da hora também. Eu curto esse tipo de personalidade dos personagens. E o Verginho também, que é aquele mais apaziguador. Mais de boa, mais relax. Mais da paz, tá ligado? Pô, é muito bom. Tá de parabéns. Se vocês me perguntarem qual é o meu preferido agora... Bom, eu me simpatizei muito com o Verde, tá ligado? Eu achei muito personagem verde bem da hora também. Por causa dessa personalidade dele. Que eu sei que não é muita minha. Mas eu gosto desse tipo de personalidade. Acho bem do personagem, assim, mais apaziguador e tal. Mas eu confesso que o rosto também é bem bedés, minha. Um cara é porradeiro, tá ligado? Eu gostei dos três. Mas o Verde eu simpatizei mais. Enfim. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Eu vou deixar o link desse vídeo do Voicemaker na descrição do vídeo, tá bom? Bora ajudar eles nesse projeto. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Preste atenção, terráqueos. Aqui é o Babidi. Se inscreva no canal do Alexandre na área. Senão vou mandar uma jimbo comer você. Faz o que ele falou. Porque senão vou comer você. Tá bom? Ah, 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 ah. Passou nenhum Wi-Fi agora. Alexandre Maria. E ahhhhhhh